Categoria dupla trio estar, estilo fusão e performance, Lorena Jordão e Alessandro Jordão. Categoria dupla trio estar, estilo fusão e performance, Lorena Jordão e Alessandro Jordão. Categoria dupla trio estar, estilo fusão e performance, Lorena Jordão. Categoria dupla trio estar, estilo fusão e performance, Lorena Jordão e Alessandro Jordão. Categoria dupla trio estar, estilo fusão e performance, Lorena Jordão e Alessandro Jordão. Categoria dupla trio estar, estilo fusão e performance, Lorena Jordão e Alessandro Jordão. A criança não quer dizer Be a missa de Deus Be a missa de Deus Não doutar o amor A CIDADE NO BRASIL